Saudações transportadoras, Léo Doca na área, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Transporta Brasil que traz para vocês sempre as novidades e o que está acontecendo no mundo dos caminhões e no mundo de quem transporta o Brasil de verdade hoje nós estamos na fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo para mostrar essa máquina aqui, o novo Actros 2045 que está com essa novidade aqui que a galera já conhece, mas a gente vai mostrar de perto que é o sistema de Mirror Cam ou seja, ele não tem espelhos retrovisores, ele tem aí um sistema de câmeras que permite que o motorista consiga visualizar todo o entorno com muita facilidade, muita tecnologia e por falar em tecnologia, a gente veio contar hoje que lá em 20 de julho de 1969 foi a data que o homem pisou na Lua pela primeira vez e uma curiosidade, viu? o módulo Apolo 11 tinha um computador de guia que tinha 78 KB de memória e o novo Actros aqui, ó, tem mais de 1 Giga, ou seja, ele tem mais poder de computação do que uma nave espacial que já pousou na Lua claro, a gente vai mostrar para vocês, vamos parar de conversar e vamos embarcar logo a gente está aqui com o Massa, que vai ser o nosso piloto hoje vamos lá, Massa, vamos embarcar e vamos mostrar para a galera a gente convida vocês a vir a bordo aqui do novo Actros vamos dar um rolê aqui nas rodovias do ABC Paulista mostrando aqui, ó, olha só, não tem retrovisor galera, é uma tela de alta definição digital que permite que o motorista possa ter a visão completa de todo o entorno dele vamos colocar o cinto de segurança aqui, tudo nos conformes, ó, álcool gel todo mundo aqui está de máscara para fazer aqui com toda segurança esse vídeo para vocês, viu, vamos lá, vamos seguir ó, engatei segunda marcha solto o freio está acusando uma porta aberta acho que é a minha aqui fechou fechou, vamos embora vamos embora é isso aí galera, é sempre um prazer trazer vocês aqui a bordo dos caminhões que transportam o Brasil de verdade para quem curte, né, para quem é do ramo quem é fã de caminhão é sempre legal a gente mostrar aí essas novidades, ó, vamos já até mostrando aqui, ó no próprio Mirror Cane ele tem algumas marcações e ele ajuda o motorista não só com a visibilidade mas também com alguns sinais eletrônicos que mostram a proximidade dos objetos que estão em volta do caminhão isso aí ajuda muito a fazer aí a sua condução com segurança e já vamos dar um salve para a galera que transporta o Brasil de verdade que está aqui com a gente participando ao vivo um abração para Solange e Fênix muito obrigado, viu pela audiência e por estar aqui com a gente um abraço para o João Bosco também para o Dario Silva que está conosco Manuel Filho grande Cris Bueno muito obrigado, viu um abraço aí para a galera do Oeste Paulista Cris e Elaine Bueno galera que transporta o Brasil de verdade vamos lá estamos com o Linco Barbosa aqui também assistindo Silvio Fernandes a Solange está de olho nas novidades obrigado, viu Solange bom dia para o Orlando Pedro José Adírio que está com a gente também muito obrigado, viu bastante gente prestigiando aqui a nossa transmissão e nós vamos chegar mais pertinho do Márcio aqui vamos olhar esse painel ver como é que funcionam as coisas nesse caminhão ô Márcio muda muito essa questão aí do retrovisor eletrônico esse Mirror o que ele ajuda na vida do motorista amigo isso aqui ajuda muito 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 questão de segurança conforto eu não preciso mais me deslocar o rosto para olhar lá fora olhando para a frente eu consigo olhar toda a lateral dos dois lados a gente tem o ajuste dos três pontinhos onde me auxilia o do veículo de trás qual a distância que ele está mostrar aqui essas três barrinhas amarelas aqui isso quando a gente estiver andando a gente vai dar certo ele vai mostrar para você lá com uma barrinha vermelha nós temos ó saiu nós temos o auxílio de rampa auxiliar de rampa de partida onde eu posso tirar o pé do acelerador eu tenho três segundos para acelerar ele não deixa o carro ir para trás todas as funções aqui ó no meu dedo aqui ó sem tirar a tensão da frente do caminhão muito conforto de segurança a cabine silenciosa e vamos lembrar que a gente está numa versão mais leve do Actros a gente está no 2045 que é um cavalinho toco 4x2 e que é mais uma opção para o transportador desses caminhões a gente sabe que existem outros modelos do Actros com motorização acima de 400 cavalos tem o 510 tem o 1530 e hoje a gente está aqui pela primeira vez do 2045 para mostrar para vocês também e vamos mostrar um detalhe aqui olha só gente onde está o celular do massa é só para pegar um sol é só para guardar não senhor isso aqui é uma plataforma de carregamento que é por indução exatamente está carregando está descarregado vou colocar aqui simples está carregando começou a carregar aí mais uma característica do caminhão para facilitar chega de cabinho dentro do caminhão cabinho que quebra uma facilidade do novo Actros para vocês e olha só tem uma galera aqui dando um salve para a gente já queria mandar um abraço para o Gomes lá da Gomes empreendimentos galera do Centro-Oeste que transporta o Brasil de verdade muito obrigado o Ricardo Oliveira mandou aqui excelente caminhão que legal obrigado valeu o Silvio está aqui com a gente também Manuel Filho vou mandar um abraço para o pessoal de Olinda em Pernambuco Guilherme está assistindo a gente lá de Pernambuco obrigado estão perguntando qual a potência um abraço fraterno para o Manuel Filho que é motorista lá de Maracanau no Ceará valeu demais esse aqui é a versão 2045 ele tem 450 cavalos no motor bom dia para a Pati Cunha que também nos assiste dando sempre aquela força para o Transporta Brasil muito obrigado Daniel Silvestre está aqui com a gente também e seguimos vamos agora acessar a rodovia Anchieta aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esse caminhão em ação aqui no Transporta Brasil é sempre vida em movimento sempre novidades e hoje a gente está focando na tecnologia esse caminhão aqui traz todas as funcionalidades para o motorista vou mostrar para vocês só esperar o massa sair aqui dessa alça de acesso vamos dar uma olhadinha nesse painel e tudo que ele faz viu vocês que já conhecem o novo Aptrus que é o caminhão digital o primeiro caminhão digital do Brasil vamos mostrar aqui olha só galera o painel dele é composto por duas telas de cristal líquido de alta resolução ó massa não tem mais reloginho não tem mais aquela instrumentação analógica no caminhão isso aí muda muito muda bastante ficou muito mais bonito ficou com uma visão bacana limpa vamos ver as pessoas no freio dos balões olha estou com a pressão cheia completa tá vendo ali ó olha só a gente tá rodando aqui em 10 mil giros no modo economia tem todo um sistema um cérebro eletrônico que vai controlando as funções do caminhão ó massa e tem a questão de segurança também né esse caminhão traz uma novidade aí pro mercado brasileiro que é a primeira família que vem de série com esse cara aqui ó com o sistema ABBA ABBA 5 o que que é isso é um sistema que une um radar de microondas uma câmera e alguns sensores que ajudam o caminhoneiro ajudam o motorista ou a motorista a fazer uma frenagem com segurança caso aconteça alguma coisa como é que é massa se o cara tiver passando mal se a motorista tiver passando mal alguma coisa acontecer o sistema avisa e se não fizer nada ele freia sozinho chega a frear realmente sozinho nós vamos testar isso aqui quando pegar ali o rodonel aí nós vamos testar essa tecnologia vamos colocar no piloto automático ele vai andar sozinho vai frear sozinho tudo ele vai fazer vocês apenas tem que ficar aqui no volante é isso aí pra facilitar a vida e pra aumentar a segurança né vou mostrar pra vocês aqui ó que que é esse triângulo amarelinho que ficou vermelho agora aqui ó porque ele me acusou que tem um obstáculo do meu lado esquerdo olha só que interessante pessoal aí aqui ó não tem nada tá vendo ficou tudo amarelinho ou seja o caminhão tem sensores em volta dele que vão detectando os obstáculos os objetos que estão por aí e lá na tela que o motorista utiliza como o espelho retrovisor ele dá os sinais e dá a leitura pra que você consiga fazer a sua condução aí com extrema tranquilidade seguimos aqui a bordo do novo Actros mandar um abraço aí pro Felipe Rufino que tá aqui com a gente pro Juarez Rodrigues que é fã do 2651 olha só falou que essa nova geração é de arrepiar valeu pela participação Juarez o Daniel Silvestre tá ao vivo com a gente aqui assistindo também o Gladstone Nunes o Rogério Francisco muito obrigado viu muita gente que transporta o Brasil está aqui com a gente valeu Jefferson Orlando Pedro e toda essa galera que é fã de caminhão que é do transporte e que trabalha aí fazendo a vida das pessoas se movimentar viu pessoal aqui nós temos o top brake né aí ó quero começar a frear ela vem aqui ó acendeu as luzes aqui ó amarelo ele tem que trabalhar no amarelo ele mesmo vai começar com a minha faixa do lado direito ele me avisa segurança aí ó eu quero frear ele tem que trabalhar no amarelo pra poder ter a maior eficiência de frenagem tá freando sozinho aí eu tiro ele desliga e eu volto a acelerar novamente aí o top brake que foi lançado nos anos 90 pela Mercedes-Benz e que hoje já está em um estágio bem avançado com alta tecnologia pra ajudar aí também na questão de segurança viu pra descer uma serra pra quem está carregado é crucial isso aí né Massa isso exatamente ajuda muito né segurança economia de passilha né não vai esquentar lole enfim tem que ser usado com total segurança e eficiência né e lembrando que o top brake da Mercedes ele utiliza a própria potência do motor pra fazer a frenagem e ele traz aí pode chegar a mais de 900 cavalos de potência na frenagem porque ele utiliza a pressão do motor seguimos aqui olha lá o pessoal está perguntando aqui já respondemos a potência desse bruto é 440 cavalos valeu aí pela pergunta 450 desculpe esse é 450 cavalos valeu pela pergunta é um motor AM471 de 6 cilindros em linha seguimos aqui a nossa viagem olha só tem mais perguntas da galera aqui olha estou muito feliz que tem bastante gente participando bastante gente assistindo olha só o Juarez está lá em Juazeiro do Norte no Ceará salve salve meu Nordeste muito obrigado viu valeu a galera de Juazeiro muito obrigado que está aqui com a gente viu o Odemar está perguntando aqui a fábrica dá garantia para os defeitos já posso responder que sim viu esse caminhão sai de fábrica com a garantia de um ano em toda a parte eletrônica e você pode perguntar no seu concessionário Mercedes para ter mais detalhes viu mas ele tem garantia de fábrica sim e se você quiser sugerir um modelo para que a gente faça esse mesmo rolê ao vivo com vocês aqui pelo Transporta Brasil é só mandar aqui nos comentários viu que a gente vai atrás e a gente consegue para vocês viu Marino Pacheco bom dia muito obrigado por estar conosco aqui também viu olha só está perguntando aqui qual é o torque desse caminhão vamos olhar aqui certamente ele tem mais de 2.500 Nm de torque esses modelos aqui tem um torque acima de 2.500 Nm mas a gente vai pesquisar vai perguntar para a galera da Mercedes para trazer para vocês olha só pessoal agora aconteceu uma junção de faixas aqui na alça de acesso e o caminhão leu que a gente estava comendo a faixa então ele faz um alerta para o motorista na direita ou na esquerda esse negócio de comer faixa aí às vezes é inevitável e é perigoso né Marcio por exemplo exatamente por exemplo nós estamos aqui ele está além da faixa se eu for pular direito não tem seta ele me avisou sim agora se eu estou aqui na faixa e eu dou a seta ele entende que eu estou no comando e ele não vai apitar ele avisou que tem um carro do lado está vendo ele não avisou olha só mostra aqui o amarelinho pode olhar galera tem um Fiat Uno aqui do nosso lado o caminhão está detectando vou dar de novo a seta ele não vai apitar porque você está atento está dando o comando né explica para a gente Marcio essas faixinhas laranja vermelha e amarela que nós temos aqui no espelho então aí são as medições entendeu quem entende mais ou menos fazendo um cálculo rápido entendeu de 20, 40 e 80 metros de um para o outro é 30, 60 e 100 se eu não me engano e ele mostra o que está sendo extravasado ali da carreta para você conseguir fazer as curvas e não abarroar ninguém no seu caminho né isso e ele dá uma junta ali que ele consegue enxergar qualquer obstáculo até mesmo uma bicicleta um pedestre ele me dá aquele triângulo lá amarelo para não ficar em atenção se eu der a seta e tiver amarelo ele vai ficar vermelho ele vai me dar um sinal sonoro avisando opa tem gente aqui e aí você evita qualquer tipo de risco né exato e vamos lembrar gente que esse sistema do aba que está instalado nesse caminhão é o geração 5 o que isso significa significa que ele tem tanta precisão que ele consegue detectar a massa de um corpo de uma pessoa ou de uma bicicleta uma pessoa que esteja na frente do caminhão e ele faz a frenagem ele faz essa detecção os outros sistemas anteriores não conseguiam detectar as pessoas e a novidade desse sistema é que ele tem uma grande precisão e consegue aí detectar pedestres ciclistas e motociclistas que estejam no entorno do caminhão viu olha só pessoal continua aqui ao vivo com a gente um abraço para o Anderson Tosta Juracy Fernandes Ricardo Oliveira está com a gente obrigado valeu demais o Oldemar Arnold está mandando aqui uma cornetada a concessionária vai encaminhar os defeitos da fábrica ele disse que a savana de Curitiba não faz vamos mandar aqui para o pessoal da Mercedes resolve o problema do Oldemar vamos lá para isso que a gente serve aqui também o Manuel Filho está perguntando quantas marchas e qual a referência dessa caixa de marchas a gente está aqui com uma power shift de 12 velocidades é isso? 12 velocidades é o câmbio padrão utilizado nos caminhões da Mercedes e o seletor do câmbio fica ali na mão do motorista fácil fácil botãozinho eletrônico Márcio você pode também atuar nas marchas manualmente de acordo com a necessidade da sua tocada né? exatamente por exemplo eu quero diminuir eu estou a 90 aqui para dar 80 eu posso vir aqui para baixo reduziu reduzir ele vai jogar lá foi para a décima eu posso colocar subindo e aí cai o giro então eu consigo interagir com ele fica o controle 100% na mão do motorista apesar de toda a tecnologia que está envolvida aqui João Alcesto obrigado um abraço para você também viu? Seissa Lima está com a gente nos assistindo muito legal ter vocês nessa manhã de quinta-feira galera que transporta o Brasil o caminhão é potente é pesado mas está pesado está trazendo um monte de gente a bordo pessoal do Brasil inteiro vocês que estão conosco muito obrigado viu? estamos acessando agora o trecho sul do Rodoanel no sentido Mauá para a gente continuar mostrando essa maravilha aqui para vocês o Actros 2045 o novo Actros o caminhão eletrônico digital da Mercedes-Benz o Manuel Filho está perguntando se ele tem retarda olha só esse tipo de nomenclatura a Mercedes não usa mas ele tem um sistema que é o Top Brake que o Márcio vai explicar para ele ele falou já mas vale a pena né Márcio então o Top Brake ele funciona como esse conceito do retarda claro que é uma tecnologia própria da Mercedes mas ele tem sim né ele tem sim ele tem o Top Brake né todos eles de série por exemplo ele vai funcionar sempre com giro alto no caso aqui ó já acima dos 1800 1900 estilo tá vendo 1800 então ele tem que trabalhar nessa faixa aqui ó amarela certo certo vamos fazer um teste aqui vai e vamos explicar para o pessoal porque ele tem que trabalhar com giro alto porque novamente ele trabalha com a pressão do próprio motor olha lá tá aí o Top Brake em ação mais um estágio e o caminhão vai segurando nossa velocidade diminuindo 52 48 não quero mais eu venho suavemente aí você desaciona ele desacopla o Top Brake ó voltou para a faixa verde o giro porque aqui ninguém é sócio da Petrobras né Massa não e o diesel tá caro pra caramba e vamos falar disso então também né ô Massa o que que todo esse sistema ajuda você a fazer média nesse caminhão hein poxa conforta ajuda um caminhão bem mais confortável né você trabalha um pouco mais tranquilo sossegado entendeu te dá uma melhoria de consumo entendeu você saber entendeu trabalhar com ele em torno de uns 1200 giro te dá um consumo bom entendeu você aproveitar os embalos te dá um consumo bacana entendeu saber a hora que você tem que acelerar tirar o pé um pouco nunca colocar o pé até lá embaixo bem de levezinho na realidade você tem que conhecer bem um caminhão onde você trabalha né exatamente isso aí é muito importante ó e já tem elogio pro Massa aqui hein ó o Aldemar Arnold tá mandando aqui ó parabéns pela apresentação e pela condução obrigado Aldemar valeu obrigado é isso aí muito bom né claro que a Mercedes ia mandar só fera pra dar um rolê aqui com vocês viu vamos lá eu vou andar 90 por hora pra gente acompanhar aquela carreta ali na frente correto vamos lá vamos fazer o teste aí aqui ó eu aciono o piloto automático travou em 90 eu tô a 90 vamos colocar 90 certinho certo ó ele vai começar a andar conforme o da frente tá andando deixa o da frente andar 80 eu vou andar 80 deixa o da frente andar a 90 que nem ele tá andando nós vamos andar a 90 na hora que ele frear nós vamos frear junto nós não o caminhão vai fazer isso sozinho já apareceu aqui o caminhãozinho ó ele tá a 90 por hora a 43 metros da minha frente ó ele tá diminuindo lá e ele já começa a acionar aqui porque eu tô a 90 por hora deu 91 ele já aciona sozinho ó freando sozinho ó o pé do massa tá fora do freio isso aí é uma das funcionalidades do sistema do ABA inclusive você consegue selecionar no painel a distância que você quer ele freou desculpa ele freou tá vendo ó caiu pra 82 ele andou não enxerga mais ninguém na minha frente ó enxergou a moto lá na frente a 130 metros nós vamos andar até 90 a moto lá gente ó lá a moto tá a 120 metros na nossa frente a 90 por hora também vai voltar o caminhão não voltou? ele vai aparecer aqui pra mim já com 30 metros ó já começou a freiar sozinho ó tem o radar ali né o pessoal já fica meio olha o trânsito que tá do outro lado galera vai acontecer alguma coisa ali no rodanel mas ó a gente tá aqui mantendo a distância segura do caminhão da frente ó já reduziu sozinho tá vendo ó tá andando conforme da frente tá andando é isso aí e sem interferência minha somente aqui presta atenção ali ó vai acusar vai acusar a moto aqui ó se eu fosse entrar ele me avisa aí ó o massa fez a intenção de entrar ou seja ele só deu seta e o sistema falou não vá porque tem um objeto aqui luz vermelha pra você exato vamos acelerar um pouco mais lá na frente lá fica mais atrás do caminhão lá pra gente poder ter uma ideia que viu se ele vai frear é isso aí ó o pessoal tá perguntando aqui é uma pergunta muito importante e a gente sempre explica olha só gente colou no caminhão o caminhão o atro sozinho reduziu por que isso? porque ele mantém uma distância mínima segura pra você rodar a frente de um outro veículo isso é muito importante e a gente vê que acontece aí muitos acidentes por causa disso viu gente e aqui é assim ó eu consigo controlar entendeu? olha lá uma caminhonete passando a gente ele já detectou também vamos só responder a pergunta do Manuel aqui o Manuel ele tá perguntando sobre a média que esse caminhão faz na estrada e na cidade é muito complicado a gente dar uma média pra um veículo porque a média de consumo ela depende muito da aplicação das condições de operação e do dia a dia né a gente tem uma média nominal que a própria Mercedes divulga em relação a ficha técnica do caminhão e nós vamos pesquisar aqui pra trazer pra vocês viu mas essa questão aí de média cada empresa cada operação tem a sua cada um tira o melhor da máquina como pode né e é assim que funciona viu Bruno Silva tá aqui com a gente muito obrigado viu o Marcos Carlos também o Valdei Pereira assistindo aqui a nossa transmissão ao vivo a bordo do novo Actros 2045 da Mercedes-Benz olha só o Miracan tá acusando aqui ó caminhãozinho da competência da 7 olha só o próprio caminhão diz não faça essa conversão porque tem um objeto aqui tem uma coisa bacana também tá vendo ó vamos lá ele vai ler entendeu todo o caminhão e ele vai falar quando tu possa entrar por exemplo tá lá amarelo não pode entrar tô olhando tô prestando atenção na hora que apagar eu posso dar a entrada então lá continua amarelinho opa deu certo aí por isso ele dá uma cornetadinha lá saiu o amarelo a gente conseguiu entrar na faixa numa boa é aqui ó não aparece nada na minha frente tá vendo tá no piloto automático não tem ninguém na minha frente então não aparece nada tá tranquilo pista livre pro novo Actros exatamente isso aí a gente tá se aproximando aqui já aqui ó do pedágio eu consigo aqui ó aqui você seleciona a distância que você quer do caminhão do carro da frente exatamente 100 80 40 tá vendo aqui você vai diminuindo 60 20 aqui você diminui a distância que você quer da frente quer ficar mais longe opa só aumentar ali né só aumentar aqui eu quero mais próximo eu tiro as barrinhas mas eu tô vendo que você tá mexendo aí no volante parece que tem um botão aí que você tá deslizando o dedo isso aí é tipo um mouse é? exatamente exatamente olha só tem um mousezinho aqui ó vem aqui ó só passa o dedinho aqui ó um trackpad no caminhão gente olha que interessante aí vamos pôr km saímos lá da fábrica já rodamos 33 tá com 12.242 km esse lado esquerdo eu controlo esse painel de instrumento aqui na frente certo o meu lado direito eu controlo né os acessórios vamos dizer assim a configuração nós estamos as luzes é tudo por aqui ó eu clico aqui deslizo aperto aqui ó o caminhão tá né com o farol ligado se eu colocar a alta aqui ó aí ele entende que tá de dia ele vai desligar quando escurecer ele vai ligar sozinho galera e tudo isso ele tá fazendo sem tirar o olho da estrada sem sem afastar a mão dele do volante muito tempo exatamente tudo pra mas eu posso fazer aqui também tá vendo aqui ó sem tirar a mão do volante que é o importante e olha o aqui ali tá vendo ó olha só galera desligo opa a gente passa aqui o pedágio vamos chegar no pedágio enquanto isso ó vamos falar aqui com a galera que tá assistindo a gente ó muito obrigado viu galera valeu demais ó pois é a Solange tá falando assim ó nem pra eu estar passando do lado pra dar um buzinaço pois é Solange numa próxima vamos combinar né pra que a gente se encontre por aí nas estradas queria mandar um abração aqui pro Márcio que tá assistindo a gente obrigado viu Marcião valeu demais Sexta Lima também tá aqui com a gente tô muito feliz porque a gente tá carregando além do lastro aqui que a gente tá puxando na carreta tá carregando vocês aqui a bordo com a gente olha só um L1620 ali da Mercedes ó a gente falou top brake isso foi um modelo lá nos anos 90 95 primeiro caminhão com motor eletrônico e um dos primeiros a ter top brake já disseram ó já vimos ali um Axel do outro lado e a gente vai curtindo o trecho e vendo o que a gente mais gosta que é caminhão por aí né então vai aqui ó só voltando aqui perdão aqui você tem aí vamos passar para a iluminação interna ah galera olha que legal ó ele vai mexer nas luzes aqui ó acendeu olha só ó luzinha azulzinha entendeu ah dá para transformar aqui numa luz azul ou de outras cores azul é essa aqui cromoterapia para o motorista galera ó aí mudou para o azul tudo aqui ó quer em alto eu clico aqui entendeu ó que eu desligo todas elas aí eu quero vamos por só azulzinha para a noite cliquei aqui só com azulzinha e fica com clima na cabine para você desfrutar dessa cama aqui ó que é bem confortável viu tem um acabamento de primeira e eu posso atestar para vocês que ela é espaçosa porque ó eu tenho um metro e noventa e sete e estou aqui bem confortável nessa cama viu e ó eu vou já também mandar um abraço aqui para o Humberto da Automotrix lembrando que a gente também está gerando um conteúdo aqui para a galera da agência Automotrix do Rio de Janeiro um salve para vocês um abração parceiros do Transporta Brasil seguimos em frente aqui pelo Rodoanel Trecho Sul já nos aproximando aqui a gente já está no município de Mauá e daqui a pouquinho a gente vai fazer um retorno vai pegar aquele trânsito brabo ali viu no retorno mas a gente segue feliz aqui claro que sim viu olha só está perguntando Solange Fênix está perguntando como está o volante dessa série está escamoteando para se adequar ao motorista com certeza Solange inclusive no começo eu fiz a mudança aqui da posição do volante ele tem ajuste de profundidade de altura e também um ajuste lateral quer dar uma paradinha ali a gente já faz um teste para ver vamos mostrar para Solange aqui vamos parar aqui olha só deixa achar um lugarzinho ali show de bola já testa agora já testa já mostra para vocês aqui no Transporta Brasil é assim viu perguntou a gente responde a gente demonstra porque é para isso a gente precisa mostrar para a galera o que tem por aí de novidade o que tem de equipamento disponível para o transportador para o caminhoneiro autônomo aí Solange vamos fazer aqui existe um botão ali no pé esquerdo coloca o neutro aqui vamos lá paramos aqui no acostamento com tranquilidade vamos lá aqui ó lá no pé esquerdo lá no meu pé aqui ó levanta ó olha o movimento o ele apertado ó ele sai completamente para você poder mexer com o documento então ó eu quero aqui ó eu dirijo aqui quero um pouquinho mais alto vem aqui quero puxar ele para mim puxa ele para mim quero deitar vou sair do veículo geralmente tem que ser assim ó tira para fora abaixa o banco põe para trás e deixo né entrei ajusto o meu banco né põe o pé no botãozinho lá põe o pé no botão vejo o que eu quero fazer aqui onde que eu gosto de dirigir e vamos embora é isso aí está respondido aqui mostrado para a sonagem vamos aproveitar também para mostrar aqui ó esse banco aqui que o Márcio está sentado confortavelmente é aquele novo banco da Mercedes-Benz que traz 12 ajustes para o motorista mais uma coisa para ajudar aí o conforto imagina você fica horas e horas dirigindo aí na sua vida né tem que ter um conforto então ele tem apoio lombar tem ajustes laterais ajustes de altura é aqui ó olha só detalhe isso aqui tem massageador olha só que maravilha aperta esse botão aqui ó aí você tem que esperar um pouquinho e ele vibra na realidade ele vai passando o ombro da sua coluna vê se está passando aí ó olha só pessoal não dá pra ver mas dá pra sentir realmente o banco agindo é ele faz aí essa atuação exatamente e detalhe não é só do motorista o passageiro também tem olha só mostrar pra vocês aqui o acabamento ó claro tem que pensar no passageiro tem que pensar na cristal que está indo junto com o motorista no ajudante que está lá fazendo o seu trabalho é muito importante galera tem que pensar no conforto das pessoas né inclusive isso é uma tendência nos últimos anos na indústria de caminhões no Brasil as fabricantes estão pensando muito mais no motorista a Mercedes é uma delas as outras marcas também a gente tem pego aí muito caminhão com a cabine alta confortável com a cama boa ar condicionado digital tem muitos features de segurança e de conforto também é massa porque tem que atrair o motorista pro caminhão né senão o cara vai pra outra empresa né é verdade com certeza isso acontece muito viu pessoal como a gente tem aí a falta de motoristas as empresas precisam fazer alguma coisa pra reter os seus talentos né olha o pessoal dando um trato na pista aqui no Rodanel olha só seguimos aqui na operação real o Rodrigão tá com a gente salve salve obrigado o José Ramos também o Giovanni Cardoso todo mundo a bordo do Actros 2045 novo Actros aqui pra vocês viu Márcio José valeu demais viu galera que transporta o Brasil de verdade olha lá cruzou olha só tinha uma pessoa da operação da rodovia atravessando aqui e o Aba pegou cara de longe de longe muito interessante viu estão subindo os coraçõezinhos a galera tá curtindo olha só do outro lado tem obra também e a gente segue aqui mostrando pra vocês o novo Actros e lembrando que todos os dias tem conteúdo novo aqui sobre a vida em movimento pra você que transporta o Brasil de verdade viu olha muito obrigado a todos vocês que estão assistindo valeu demais se você tiver alguma dúvida algum pedido manda aqui nas mensagens que a gente vai responder a gente vai atender o seu pedido e se você tiver alguma sugestão quer ver qual marca quer ver qual caminhão manda aqui pra gente que a gente vai mostrar pra vocês viu lembrando que ó semana que vem tem novidade no setor de transportes vai ter lançamento de caminhão lá no Paraná e a gente vai estar ao vivo também acompanhando de perto olha que da hora caminhãozinho ali do Nick Morty olha só pessoal capricha Leonardo do Baú muito legal a gente está fazendo esse rolê aqui com vocês e vamos aproveitar aqui que a gente vai entrar no túnel e ficar sem sinal pra gente já fazer aqui a nossa despedida deixando um abraço a todos vocês que transportam o Brasil principalmente as mulheres que transportam o Brasil de verdade que a gente está aí no mês de março custa a gente lembrar a importância das caminhoneiras das profissionais do transporte das cristais essas pessoas que fazem o transporte acontecer obrigado a todos vocês um abração Elane Bueno muito obrigado também um abraço pra vocês aí pra galera que está no interior de São Paulo e a gente se vê por aí um abraço e até a próxima com mais um conteúdo sobre a vida em movimento eu sou o Léo Doca e agradeço demais a sua audiência um abraço a todos fui a todos o Léo Doca foi um abraço Obrigado.